Debilitado, o jovem gravou um vídeo já no apartamento do hospital. Quero agradecer aqui a todo mundo que manteve as suas orações por mim. Ontem, graças a Deus, eu consegui ter alta da UTI depois de 11 dias. Luiz Henrique Romano, de 22 anos, foi agredido na véspera do Natal. Imagens do circuito de segurança da casa, que fica num condomínio fechado em Caldas Novas, mostram a confusão começando e alguns jovens caindo na piscina. Luiz Henrique é agredido e tenta subir na borda, mas é empurrado. Alguns convidados da festa olham assustados. O empresário caiu de uma altura de cerca de 6 metros e teve múltiplas fraturas pelo corpo. O jovem ainda não tem previsão de alta, mas foi ouvido pela polícia civil no hospital assim que saiu da UTI. O suspeito da agressão deve ser indiciado por tentativa de homicídio doloso. Todo mundo que estava no local tinha conhecimento acerca dessa altura. Portanto, ao agir dessa forma, empurrando a vítima de um local com bastante altura, o investigado, tudo indica que ele tinha dono de provocar a morte da vítima. O homem que aparece nas imagens empurrando o jovem é Sérgio Reis de Oliveira Júnior, de 24 anos. Ele fugiu do local e horas depois se apresentou na delegacia. Testemunhas dizem que essa briga foi iniciada por Luiz Henrique e Sérgio tenta intervir naquela briga com o objetivo único de repelir injusta agressão contra amigos seus. Quero pedir à justiça que todos os indivíduos sejam devidamente pedidos e reforçar a todos que me mandaram mensagem, foto e me colocaram em suas orações. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.